O assunto agora é barriga de aluguel. No Brasil não existe lei que trate da chamada barriga de aluguel. Há apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe esse tipo de gravidez quando envolve dinheiro. Mesmo assim, mulheres fazem negócios pela internet, como mostrou ontem o DFTV. Você está fazendo isso mais por causa de dinheiro mesmo, né? É, mas pelo dinheiro, com certeza. Hoje as punições aos envolvidos nesse esquema variam de acordo com a interpretação de cada juiz. E aos médicos são aplicadas ainda sanções administrativas, como a advertência e até a cassação do registro. Há 10 anos um projeto de lei que disciplina a prática da gravidez por substituição está tramitando aqui no Congresso Nacional. A proposta já foi aprovada no Senado e na Câmara está parada na Comissão de Constituição e Justiça. O texto transforma em lei o que é pregado pelo Conselho de Medicina. A barriga de aluguel só é permitida nos casos em que a futura mãe, por defeito congênito ou adquirido, não pode gestar a criança. A doação temporária do útero não pode ter fins comerciais e é indispensável uma autorização especial nos casos em que o processo é feito entre pessoas que não são parentes. Nós precisamos, sim, aprovar imediatamente a lei que nós propusemos em 1999. A solução é a lei. Como nós não temos um árbitro com a sapiência do rei Salomão, precisamos ter a lei como regra para todos.